Desde Gênesis 3, o ser humano vem tentando viver sem Deus. Há duas civilizações descritas no livro de Gênesis que são ícones dessa proposta. A família de Caim e os construtores da Torre de Babel. Os dois casos são pessoas super capazes, talentosas e incrivelmente hábeis tecnologicamente. O que elas tinham em comum? A tentativa de construir projetos de vida bem sucedidos, deixando Deus de fora. Claro que não deu certo, nunca vai dar, mas esses movimentos lançaram sementes do mal que nos afetam até hoje. Ainda estamos construindo torres, fazendo planos que viram pó, simplesmente porque o Eterno não participa deles. Será que esse problema afeta também as famílias cristãs? Olha essa pesquisa do Instituto George Barnard de 2020, nos Estados Unidos, entre evangélicos históricos. 52% rejeitam verdade moral absoluta, 75% acreditam que as pessoas são basicamente boas e não pecadores decaídos, 61% admitem que não leem mais a Bíblia diariamente. Veja, as bases da fé cristã não estão fazendo sentido nem mais para os cristãos. Como é que nós vamos influenciar o sistema, o fluxo, se o cristianismo está sendo tomado pelo secularismo? Como a gente vai reagir a tudo isso? Bem, esse será o tema da imersão do Alvo 2023, que vai acontecer de 23 a 25 de junho na estância do Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. Não perdemos a guerra, prepare sua família para enfrentar o secularismo. É um evento para famílias, mas principalmente focado em casais. Você pode levar crianças, adolescentes acima de 12 anos ficarão com os pais durante as palestras, as crianças terão monitoramento, mas se possível, reserve esse final de semana para o casal. Mas querendo então levar sua família, também haverá essa possibilidade. Bom, a programação é leve, tem espaço para reflexão, para contato, mas principalmente para um foco na Palavra de Deus, uma imersão nas Escrituras, especialmente no capítulo 11 de Gênesis, que trata sobre a Torre de Babel. Então clique no link da descrição desse vídeo e se inscreva. São poucas vagas restando e tem condições especiais para quem se inscrever até dia 10 de dezembro. Te espero lá, 23 a 25 de junho, em Atibaia.